Mas Deus olhou assim, esse aí vou levantar, e onde eu colocar mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, levante, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer, Deus mandou lhe falar, que tudo vai passar. Sou eu quem doa a vida, sou eu quem tira a vida, pra curar as feridas. Não chore, quem cuida de você não dorme, não dorme, levante, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer, que vai acontecer, Deus mandou lhe falar, que tudo vai passar. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria pra todos meus queridos, você que tá aí na moita só observando. Vamos entrar pra dentro da live, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E é isso aí, meus queridos, obrigado pela presença. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.